Em quase um mês que um prédio desabou lá em Taguatinga Sul, a gente até mostrou aqui e voltou lá no local, né? Até hoje os moradores não conseguiram pegar os pertences nos apartamentos. Parte dele ainda continua em pé, mas a Defesa Civil decidiu pela demolição total. Há mais de 20 dias, pelo menos 56 pessoas assistiram o prédio em que moravam em Taguatinga vir ao chão. Por pouco, uma tragédia ainda maior não aconteceu. Tudo isso porque uma mulher ouviu estalos e percebeu algumas rachaduras no prédio e imediatamente ligou para o corpo de bombeiros. Em pouco tempo, os 24 apartamentos foram esvaziados. Os moradores saíram só com a roupa do corpo e horas depois o edifício desabou. O anjo da guarda foi a esposa do seu Habib, que estava na hora e no lugar certo. Ela viu cair um pedaço de cimento, né? Aí, e ouviu os estalos, só que eu não ouvi, né? Ela falou, Habib, eu não vou ficar aqui dentro com o meu neto, não. Falei, olha, que conversa é essa? Não, esse prédio vai cair. Eu falei, que cair? Ela falou, vai sim. Depois de quase um mês de muitos estudos, a Defesa Civil chegou a uma conclusão. O prédio que desabou aqui na QSE 20 de Itaguatinga será demolido e os moradores, infelizmente, não vão conseguir pegar os seus pertences. A gente pode observar que tapumes foram colocados em toda a área, principalmente ao redor dos edifícios vizinhos, que também foram atingidos justamente para garantir a segurança de moradores, comerciantes, as pessoas que passam aqui em frente a esse edifício, caso ele acabe desabando novamente. Os trabalhos por aqui estão a todo vapor. A gente está aqui no terraço de uma moradora que cedeu aqui o espaço para que a gente possa mostrar para vocês realmente como é que está a situação, porque debaixo a gente não consegue observar os trabalhos. Aqui vocês vão ver, por exemplo, essa oficina que foi atingida, essa oficina que fica ao lado do prédio. Então, engenheiros, trabalhadores que foram contratados pelo dono aqui desse prédio, eles estão então fazendo esse serviço, retirando telhados, retirando equipamentos pesados, como elevadores, máquinas também de nivelação, porque só assim o prédio consegue ser demolido. Então, a primeira etapa é essa que a gente vem acompanhando. Então, depois desse trabalho ser feito, a expectativa é de que aí sim o prédio seja demolido até o final dessa semana. Ele tem uma falsa sensação de instabilidade, porque ele está apoiado nos escombros, né? Então, ele ainda tem o risco de desabar, ele pode desabar a qualquer momento, só que a gente não sabe prever quando, se é hoje, se é amanhã, daqui a um mês. Então, a gente tenta acelerar esse caso. A decisão pela demolição foi tomada em conjunto pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Nova Cap e Polícia Civil. Durante uma vistoria, foram encontrados vários aspectos que apontam um sério risco de novos desabamentos. Um exemplo bem claro é que o segundo pavimento, que é o atual térreo, né? Ele teve um encurtamento do pé direito, onde tem várias portas, janelas amassadas, geladeiras, elas estão entre o piso e o teto. Então, a própria geladeira está fazendo esse trabalho, entre aspas, de estabilidade da edificação. Então, o próprio movimento desses materiais pode acarretar o colapso novamente da edificação. A demolição também será feita por uma empresa contratada pelo dono do prédio. Eles ainda estão estudando exatamente o método que eles vão fazer. Só que o que a gente sabe é que não vai ser por explosivo, já foi descartado há muito tempo, e provavelmente por pá mecânica, escavadeira mecânica. Aí, o método certinho, eles vão ver conforme eles vão avançando nessas primeiras etapas. Mas como ficam os moradores? Nas primeiras semanas do desabamento, muitos foram alocados em um hotel. Mas e agora? 25 dias já nessa situação, como é que o senhor vem passado esses dias? Ó, passando fome. O senhor perdeu tudo, né? Tudo. Se eu não perder, minha filha. Porque deu tempo eu correr com elas. As vítimas estão sendo contatadas pelos advogados do proprietário, que está oferecendo uma indenização no valor médio de 5 mil reais a cada uma. Segundo os moradores, a negociação está sendo feita individualmente, e o valor não seria suficiente para recomeçar. Vai ter que recomeçar do zero. É, recomeçar do zero. E é possível que a demolição comece essa semana ainda, mas sem data confirmada. E aí